Bom, então essa aqui é a minha primeira blusinha, é um cropped, na verdade, e o aplique que eu vou colocar nela é esse aqui. Simplesmente uma fita prata com vários guisos presos. Você pode colocar embaixo, pode colocar na alça. O legal dessa faixa, assim, com guiso, é você esconder a base do aplique, porque assim fica só o guiso penduradinho. Igual aqueles apliques com medalhinhas e tudo mais. Nesse caso aqui, eu vou pôr na barra, por dentro. Como o meu cropped estica, eu vou prender com uma certa folga e no ponto manual zigue-zague. Porque assim, quando eu vestir, ele vai ter essa folga da fita que eu deixei e mais a folga do zigue-zague pra esticar junto com o tecido do cropped. E aí você vem por dentro, como eu tô colocando na barra, na bainha da blusa, do top, tem essa margem pra gente poder pregar sem aparecer do outro lado. Próxima peça é essa blusa de cola alta branca aqui. Ela tá com uma baita mancha nas mangas, então, eu sei que no inverno já não adianta usar azulada na barra também. Enfim, tá toda manchada essa parte de baixo da manga. Então, eu comecei cortando no comprimento dessa manga. Depois eu venho aqui e vou dobrar na frente, né? Vou encontrar o centro da frente. Pra ficar certinho, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Colocar uma manga dentro da outra, porque aí garante que a dobra fique bem perfeita em relação às costuras. E aí, agora aqui, a partir da gola, eu vou passar um corte. Onde eu tô com o dedo é a costura da cava, e eu vim passando um corte reto, com mais ou menos ali uns 10 cm abaixo da costura da gola, até a costura da cava. Eu não tirei nada de largura, eu só passei um corte reto mesmo. E agora, no comprimento, eu vou tirar mais ou menos dois palmos, que dá ali o meio do corpo. Eu sempre dobro ali, mais ou menos, desse jeito, até a cava. Que aí, a gente garante um comprimento certo de meio corpo. Nesse caso aqui, dá mais ou menos dois palmos. Pronto! Simplesmente isso, e vocês já vão ver como ficou uma graça esse cropped. Agora eu vou pra essa camisa. Que é o que sobrou daquele modelinho que a gente usou na primeira customização. É a camisa que sobrou daquele modelinho. Então aqui eu simplesmente vou fazer uma costura, vou dar um acabamento, né? Na costurinha. E depois eu vou passar uma costura de mais ou menos um dedo de largura, bem na pontinha, pra deixar como se fosse uma canaleta. E na barra da manga ali, a mesma coisa. Faz uma costura de mais ou menos um dedo de largura, um centímetro, um dedo de largura, e deixa a canaleta. Bom, agora que já tá costurado, eu venho com meu elástico fininho, meu elástico mais estreito, e passo por dentro dessas canaletas. O ideal é que você deixe mais ou menos uma abertura de meio centímetro, ou um centímetro, pra você começar a passar esse elástico, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tinha falado 1 quarto, mas são 3 quartos. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui embaixo é a mesma coisa. E tá pronta essa base da minha camisa. Agora aqui eu só vou remover esse bolso com desmanchador de costura. E no lugar ali do pontilhado da costura desse bolso, eu vou colocar esse aplique aqui. Que eu gosto bastante, vocês sabem que eu adoro e dá um efeito bem bacana. E aqui é só costurar, dá uma costurinha manual. E embaixo você usa com esse nozinho do jeito que eu coloquei e tá prontinho. E aí 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 E aí